Festa da Comida do Bebê Panda A festa da comida está prestes a começar! Precisamos ficar bonitos para a festa! Vamos nos preparar! Quatro rosquinhas redondas As corajosas rosquinhas estão prontas para mergulhar! Uau! Olha que lindas cores! Qual compartimento ela vai escolher? As rosquinhas têm várias receitas de beleza! Uau! 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 A festa da comida está começando! Embora as casquinhas sejam deliciosas, não devemos comer todos os dias! Hum, o que eles são? Eles são quatro pequenos biscoitos! No caminho para a festa, eles passaram por um trampolim! Foi um caminho de nada! Foi uma linda apresentação! Continue tempando! Perfeito! Acho que ia arrementar o pobre biscoitinho! Wow! Aplique uma grossa camada de creme. E escolha um formato idêntico. Ou se transformaram em coisas fechadas. Aplique uma grossa camada de creme. 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 Aplique uma grossa camada de creme.